Música TV Tradição ao vivo aqui do acampamento Farroupilha, estamos transmitindo diariamente tudo o que acontece aqui no acampamento na capital dos gaúchos e também estamos aí no Vale do Paranhanas na cidade de Itaquara acompanhando os festejos Farroupilhas 2013 aí na gloriosa cidade de Itaquara e Bueno, eu estou aqui com o símbolo da hospitalidade gaúcha, a cuia de chimarrão e quero passar o bastão aí para você que está na cidade de Itaquara me conta o que acontece por aí, che Música E eu que me ofereci a cuia lá em Porto Alegre, agora vou pegá-la de volta aqui para falar com o meu amigo Fishborn ele que é o coordenador dos festejos da Semana Farroupilha aqui no Vale do Paranhanas Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo bem aos nossos telespectadores da TV Tradição, é sempre uma satisfação a gente estar podendo aí compartilhar com vocês um pouco mais da nossa cultura um pouco mais do que a gente está fazendo aqui na região do Paranhanas Tá beleza, e eu que me ofereci a cuia lá em Porto Alegre, a recebi aqui, agora eu quero ter passado a cuia para a gente bater um papo aqui Me diz uma coisa, como é que o pessoal aqui da região trabalha o tema estadual dos festejos? Bom, aqui especificamente dentro dos festejos Farroupilhas do Paranhana nós desenvolvemos uma atividade cultural que a gente chama de recanto cultural que ocorre na quarta-feira, focado diretamente no tema dos festejos A gente, durante todo o período de preparação do evento, a gente contatou a rede de escolas municipais e passou para eles o temário e eles desenvolveram daí um trabalho de representação, um trabalho de artes cênicas, de musicalidade envolvendo o temário E amanhã a gente desenvolve então todo um concurso dentro da rede escolar lembrando que eles trabalham o temário sem interferência de qualquer entidade tradicionalista ou do meio tradicionalista A gente deixa com que as escolas consigam trabalhar a sua criatividade de acordo com o entendimento do meio escolar E posso dizer assim que surgem verdadeiras obras de arte, representações de uma criançada muitas vezes pequenininhos que estão conosco e desenvolvem e representam aqui aquilo com ardor, com fervor pela cultura do nosso Rio Grande que emociona por demais A gente amanhã deve ter conosco aí a segunda prenda do Rio Grande, o segundo peão e o segundo guri que vão estar trabalhando aí na parte de avaliação e apreciando com a gente esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui já há seis anos Diz uma coisa, quantas entidades estão envolvidas aqui no festejo no Paranhão? Nós trabalhamos de uma forma bem abrangente, a gente aproveita essa época do ano para aproximar das entidades do meio tradicionalista e das entidades tradicionalistas as entidades também que não são tradicionalistas, a nossa comunidade em geral Então nós temos 22 ranchos aí que estão mesclados entre entidades tradicionalistas e entidades civis, entidades do meio da nossa cidade que compõem a nossa comunidade Nós temos também o rancho específico da Brigada Militar, que é membro aí, que todo ano nos apoia Nós temos aí o pessoal que é da Associação de Mecânicos do Vale do Paraná, que envolve todas as mecânicas e que está aqui conosco Nós temos o pessoal, grupo de amigos aí que são nativistas e que trabalham com afinco essa questão de festivais e se instalam aqui dentro com a gente Nós temos então um atendimento em todos os segmentos que participam com um único objetivo realizar o Suestete de Farroupira do Paranhão Bueno, lá em Porto Alegre o pessoal que fica acampado, os piqueteiros, como a gente chama eles têm por obrigação apresentar um projeto cultural para que esse projeto cultural depois seja avaliado por uma comissão Como é que funciona aqui? Aqui nós ainda estamos engatinhando nesse sentido O evento está na sua sétima edição A gente começou muito, digamos, singelo assim, muito pequeno e começou a desenvolver essas ideias Então, a cada ano que passa, a gente busca inserir mais atividades culturais Digamos, nós não conseguimos ainda chegar no mesmo nível que Porto Alegre para, digamos, exigir dos nossos piquetes eles realizem sozinhos um projeto cultural mas a gente tem conseguido fazer com que eles participem dos nossos projetos culturais Por exemplo, a gente, durante a realização do evento, a gente tem o Recanto e Integração O que é o Recanto e Integração? A gente busca, através de brincadeiras antigas que hoje caíram totalmente no esquecimento como, por exemplo, bola de gude o pessoal brincar com aquela rodinha, com o palitinho isso, o arco, brincar do arco e outras brincadeiras, como a gente já fez no passado de o pessoal Cinco Marias e tudo mais a gente elabora uma integração e faz com que os ranchos participem e premia eles através do troféu para aquele que consegue desenvolver melhor as atividades então esse final de semana, para te ter uma ideia nós tínhamos aí o pessoal barbado já muitos deles há 50 anos agachado, jogando bolita nós tínhamos aí também o pessoal agorizado, não sabia brincar com o arco e os mais de idade aí estavam fazendo volta correndo aí como se fosse guri brincando com o arco então através desse espaço a gente consegue proporcionar esse tipo de momento esse tipo de brincadeira e que une muito e a cada ano que passa eles pedem mais e a gente procurou durante todos esses anos aí estar desenvolvendo esse tipo de resgate lembrando que também a gente tem a questão das atividades que, por exemplo, ocorre aqui as oficinas com as escolas a gente além de ter a parte didática em parceria com a Secretaria de Educação do município que a gente conseguiu trazer para perto da gente que realizam através de pesquisa e numa questão também, um preparo todo didático de montar uma sequência de oficinas a gente promove um passeio a carreta a carreta tradicional mesmo, puxada a boi e um passeio a cavalo onde as crianças têm a oportunidade de vivenciar, a andar em cima de um cavalo então tudo isso aí é um projeto que a gente vem durante alguns anos já desenvolvendo, trabalhando tentando aprimorar ele da melhor forma possível aliando a modernidade com a segurança e com a tradição para fazer com que as crianças tenham aquele elo de ligação entre a atualidade e entre a história delas ou a história formadora aqui da região que é especificamente de colonizadores alemães que através da agricultura formaram todo o nosso Paranhana aqui Que beleza, parabéns por esse trabalho maravilhoso aqui e conte sempre com a TV Tradição Com certeza, a TV Tradição tem sido uma grande parceira está conosco aí já, estamos na terceira edição essa mais ainda, digamos assim, agarrado com a TV porque acreditamos nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo quero parabenizar a iniciativa da diretoria de estar sempre junto aí, participando e incentivando aí a nossa cultura e hoje é realmente um canal formador de opinião dentro do nosso Rio Grande a gente nota que quando a gente tem uma determinada notícia que ela é veiculada através dos canais da TV Tradição os acessos quase que quadriplicam para não dizer, de forma até exponencial algumas vezes Então assim, parabéns para a TV, continue eu acho que é importante a gente ter esse elo de ligação também com a informação do tradicionalismo Que beleza, a TV Tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver E agora, fichu, bora, vou te pedir uma gentileza Tu devolve o chimarrão para o pessoal lá em Porto Alegre Vamos lá então, né? Tchau Tchau